Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é uma pequena multa a partir de Moçambique Tirei um pouco a máscara, mas tá bom, estou numa instituição, seja bem-vindo, seja bem-vindo Hoje participei num debate, na televisão de Moçambique, que é a mais antiga, na televisão de Moçambique Aqui não estávamos num debate acadêmico, na verdade, vim do jeito mais informal, porque eu não quis ser Nunca gostei de ser muito formal, mas tá bom Mais detalhes que eu vou mostrar, vou deixar mais outros vídeos aqui, que eu filmei lá dentro, algumas fotos que eu tirei Aonde a ver, com certeza que vão gostar Aqui estamos no Baixo da cidade do Maputo, veja só o símbolo Lá em cima é TVM, que é a televisão de Moçambique Principalmente para os que estamos vendo do exterior e que não conhecem muito bem a nossa realidade aqui em Moçambique Neste vlog eu vou mostrar um pouco dessa região em que nós estamos, onde haver outros que participaram no debate Por causa da situação sanitária internacional, o mundo todo, na verdade, não pôde participar muita gente Só participou aquela gente de Poca, que está lá atrás Nesta oportunidade que eu tive, eu vou fazer mesmo uma visita à TVM É mesmo uma visita à TVM, é que é um estúdio de Moçambique Eu gosto da TVM Lá em cima 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 apresentadores, assim como outros membros que participaram no debate, são lá atrás. Alguns são estudantes, docentes universitários, e eu percebi também no debate, dando a minha contribuição sobre a matéria que estava em discussão. Foi um debate muito raro. Gostei do debate e o pessoal gostou. Veio sobre o meu amigo, quero mandar um rala para o pessoal. Aqui estamos no corredor, a caminho da recepção da televisão de Moçambique. Vejam só os artefatos. Aqui eu vou parar um pouco para poder mostrar os artefatos da TVM. Vejam, é um homem, depois de atrás tem duas mulheres. O programa que estávamos a participar, já terminou o programa que estávamos a participar aí na TVM, o debate foi good, foi muito cool. Pessoal, para quem não me conhece aqui é uma pequena multa parte de Moçambique. Muito obrigado por estarem aqui no meu canal, por favor, por favor, subscrevam-se, ativem-se o menino de notificação, estejam sempre aqui. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí